Música Liuzi Surumoto, Conselho Ministro, Nebe Halauia Quartane, aprova o projeto de resolução governo Nebe apresenta o si ministro interior Francisco da Costa Guterres, barra a integração pessoal ou função policial CIRA, o si Polícia Nacional Timor-Leste. Tu ir comunicado ao governo dignificação sentido serviço o si PNT alinan, ma que importante teve esba funcionamento eficaz, nova manutenção confiança o si público e a instituição neba fortalecimento moral no comprometimento o si policias nebe positivamente influencia a qualidade de serviço nebe foba a comunidade. Diploma Neato resolve a questão passagem ba situação aposentação polícia atosida limanulou racinualu nebe halau ona durante a governação anterior liuzi procedimento e da nebe erretan ona marca ou irregularidade uiwain. Também o governo reintegra a polícia irakne, no fofale compensação ba cirania tempo nebe sirhalau e a tempo aposentação, tu ir montante remuneração base mensal, ba suplemento remuneratório sira, nebe siratengue retan, banira siracida octama, ba situação reforma ou desconto ba montante nebe beneficiário siracimo, anessan pensão ferica tuas nihan. Período tempo e a nebe profissional sirane mantém e a situação aposentação nihan, mafona estado ativo ba efeito remuneração ferias, progressão, promoção na aposentação. Adelito Simenis, bem-vindo a Simenis, GEMEN.